Música Olá meninos e meninas que leio, eu sou o Tico Farpelli, este é o canal Menino Que Leio E hoje eu resolvi dar um passeio aqui numa livraria da minha cidade Pra fazer pra vocês um vídeo especial sobre o setembro amarelo Primeiramente, o que é o setembro amarelo? É uma campanha feita pra discutir a questão do suicídio Muitas pessoas criticam o suicídio e acham que é coisa de gente fraca Mas a ideia do setembro amarelo é mostrar que esses problemas psicológicos Eles merecem e devem sim ser trazidos à luz e ser discutidos Porque uma pessoa pra ela chegar ao suicídio, ela tem que passar por muitas outras coisas E se talvez ela tivesse um pouquinho de informação, de discussão e de apoio Talvez ela não fizesse a mesma coisa Pensando nisso, eu resolvi gravar um videozinho pra vocês falando de 5 livros Que falam sobre essa temática O primeiro deles é o mais clássico, que é o Romeo e Julieta do William Shakespeare Todo mundo já ouve falar dessa história do casal que se abaixona, de famílias rivais E que encerra a própria vida quando descobre que o outro tá morto, né? Mesmo que ele não tenha morrido E acaba se matando O segundo é Verônica decide morrer do Paulo Coelho O autor brasileiro mais vendido do mundo E ele vai contar a história da Verônica, que é uma jovem que passa por alguns problemas Resolve se suicidar, não consegue se matar E ela é internada numa instalação pra pessoas com problemas psicológicos E acaba conhecendo um rapaz que vai mudar a vida dela O terceiro é um pouco de spoiler Quem já leu o livro Sr. Daniels, da Brittany C. Cherry Ele conta a história de um rapaz que descobre sua orientação sexual e passa por vários problemas De certa forma, isso culmina com ele não aguentar esses problemas sozinho E encerrar a vida dele batendo carro contra uma árvore O quarto livro é o Os 13 Porquês Conta a história de uma menina que ela se suicida Envia 13 fitas para um amigo Pra que ele entenda os motivos pelo qual ela se suicida Tem muita gente que não considera a eutanásia como suicídio Eu mesmo não considero a eutanásia como suicídio Mas eu vou colocar porque eu acho importante também discutir questões como a eutanásia No momento que o Brasil tá tão conservador O livro em questão é o Depois de Você, da Rojo Moyes E ele vai contar essa questão de como a Luisa Clark seguiu a vida depois da morte do amado dela Então é isso pessoal, minhas dicas terminam por aqui Eu vou dar um passeiozinho aqui na loja que você acha alguma coisa bacana pra comprar Mas vocês estão convidados pra ir no Fli Araxá O Festival Literário da cidade de Araxá agora no fim de semana No dia 18 agora, domingo, às 10h30 Eu vou estar lá na Fundação Calmon Barreto Participando do encontro de booktubers junto com Eduardo Silva, Fernando Oliveira e outros booktubers, tá bem? Eu desejo a vocês uma excelente semana Boas leituras Porque nós somos todos meninos e meninas que lêem Obrigado! 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 Obrigado!